E que tal um ano novo de casa nova? Então venha correndo pra Moblitop porque tem novidades sensacionais, Michelle, conta aí. É isso mesmo, aqui na Moblitop você deixa a sua casa mais bonita ainda, sala de estar, sala do home, a sala de jantar, itens de decoração, venham até a loja, toda semana preparamos a loja com muito carinho para nossos clientes. É isso aí, pode trazer o seu projeto que a Moblitop também faz, né? Ela realiza, né Michelle? Com certeza, Desilio. E forma de pagamento sempre facilitada? Parcelamos em 10 vezes, no cheque, no cartão, ainda trabalhamos com móveis caro e Construcar. Então confere, onde achamos Moblitop? São 5 endereços pra vocês conferirem, é a Praça Marçucura, Nelson Dávila, Andrômeda, Avenida Barão do Rio Branco e Itaubaté. Então, olha só o pessoal de Guaratinguetá, porque eu sei que tem novidade por lá agora. Loja Nova, Rua Bonifácio, 280. É isso aí, e a Moblitop deseja a todos os amigos e clientes um feliz 2016 com muita saúde e prosperidade. Tá esperando o que, Moblitop? Acima de tudo, bom gosto!